Por aqui em São Paulo, onde eu chego, não consigo um diálogo com ninguém Que nem tempo pra gente ninguém tem, todo mundo de casa é pra um emprego Do Nordeste o melhor é o sossego, que apesar do sol quente a mente é fria Vou fazer um baião de cantoria, vou ganhar a passagem e vou embora Vou sair de São Paulo qualquer hora e vou chegar no Nordeste qualquer dia Nordestino em São Paulo arrisca a sorte, mas a pelo no Norte também tem Meu avô faleceu com mais de cem, o meu pai até hoje é vivo e forte Sem nenhum precisar sair do Norte, conseguiram dinheiro e moradia E eu pagando aluguel na carestia e minha casa vazia e ninguém mora Vou sair de São Paulo qualquer hora e vou chegar no Nordeste qualquer dia Gosto muito do meu interior, sou matuto assumido, eu admito E acho o canto do galo mais bonito do que som de qualquer despertador Eu sou mais um cavalo corredor do que trem que só anda em ferrovia E se eu nascesse outra vez ainda seria muito mais nordestino do que agora Vou sair de São Paulo qualquer hora e vou chegar no Nordeste qualquer dia No Nordeste tem muito mais saúde, por aqui todo mundo é mais doente Vou trocar esse banho de água quente no meu banho saudável de açude Meus costumes de lá não tem quem mude, o meu jeito de ser ninguém desvia Na metrópole tem tecnologia, mas eu sou campesino e amo a flora Vou sair de São Paulo qualquer hora e vou chegar no Nordeste qualquer dia Ao pensar de sair eu não pensei que tão cedo eu pensasse de voltar Que saudade só morre se matar e eu já quase morri e não matei Mas em breve de volta eu estarei pra matar a saudade que judia E pra quem ama o Nordeste quem deria que eu aguentasse esperar tanta demora Vou sair de São Paulo qualquer hora e vou chegar no Nordeste qualquer dia Por aqui eu estou só a passeio e assim nesse passeio fiz um teste E descobri que a cultura do Nordeste em São Paulo não é um pra mim cheio O barulho do funk é bem mais feio do que som de viola e poesia Mas aqui é quem ganha maioria e cantador é quem tem de cair fora Vou sair de São Paulo qualquer hora e vou chegar no Nordeste qualquer dia E neste meio que eu vou chegar no Nordeste qualquer dia Agora somewhere que eu Hauptquímica éOM E aí E aí E aí E aí E aí E aí